Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está assistindo esse vídeo ou for assistir, né? Eu estou aqui na frente desse Caio Milênio O500R, motor traseiro, piso baixo, suspensão pneumática e graças a Deus estou tendo essa oportunidade de filmar aqui esse ônibus. É o primeiro aí no canal, Caio Milênio, que aqui em Maceió são poucas unidades aqui em empresas particulares. Desde já vou deixar um abraço lá para os colaboradores Eliel, Passarinho e Sr. Cardoso que está ali. Grande abraço aí a eles que são colaboradores aqui da empresa CM Transportes. E aqui é o Caio Milênio, né? Que opera no Metropolitano Convencional, ligando a cidade de Maceió ao município de Paripueira e Barra de Santo Antônio. Configuração aí com portas no lado esquerdo, né? Onde é? Piso baixo, suspensão pneumática. E câmbio automático. Vou mostrar agora o piso dele lá dentro, né? A parte inferior, né? Interior, né? Do veículo, que eu ainda não mostrei. Ele aqui tem pneus Faliston 27580 225. Duas portas no lado direito, né? Configuração aí low entry, né? Essa janela mais baixa aí. Motor traseiro. Vou entrar aqui para mostrar para vocês aqui a parte inferior, né? Motor traseiro. Espelho de segurança nas portas. Pencheira. Pisa Teraflex também, né? Tem alças aqui, ó, de segurança, né? Para os passageiros. Aqui tem informação, cuidado, degraus. A parte aqui é mais baixa aqui na parte central do ônibus, né? Tem uma porta aqui, ó. Espelho de segurança. Essa parte aqui é mais baixa, com outra lixeira aqui. Tem outro espelho aqui na porta, aqui no meio. E alças de segurança nos corrimões em toda a parte. Essa parte é mais alta dos paralamas, né? Mais conhece como caixa de rodas. Cai o milênio. Configuração DC dos Benz O500R. Cambio automático. Manoelas de emergência. Compartilhem o vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Esse é o meu primeiro vídeo aqui filmando o Caio Milênio. Modelo O500R da Mercedes-Benz, né? Aqui atrás fica a parte do motor, né? Por isso tem todas essas estruturas aí, com essas tampas, né? De acesso, né? Para manutenção. Compartilhem o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Grande abraço a todos que curtem o canal, os que estão chegando agora, os não inscritos e os inscritos. Grande abraço a todos. Ele tem sistema de ajoelhamento também. Obrigado a todos. Maceió, junho de 2023. Maceió, junho de 2023. Maceió, junho de 2023.